Olá, um grande abraço a todos. Eu me encontro aqui no centro de Arapiraca, aqui em fronte à Caixa Econômica Federal. Traz informações de que ontem à tarde, já no finalzinho da manhã para o início da tarde, o sistema operacional da Caixa voltado às casas lotéricas acabou saindo fora do ar e trouxe muita dor de cabeça e transtorno para as pessoas que precisaram utilizar esses serviços das casas lotéricas aqui na cidade de Arapiraca. A informação é de que esse problema se deu em outras cidades aqui da região Agreste e outro em quase todo o estado de Alagoas. A Caixa em nota informou que um incidente de infraestrutura em uma das linhas de transmissão que atende os serviços do banco provocou intermitência em alguns sistemas e que o serviço deve ser normalizado. Ou seja, essa nota foi ontem. O serviço já normalizou. Passei agora a pouco em uma carga lotérica. Todos os serviços já voltaram. A população está sendo atendida. A informação que eu tive é que o problema começou cerca de 11 horas. Começou-se lá e caiu o sistema. Por volta das 4 horas da tarde de ontem, o sistema voltou a operar, mas só para depósito. Não estava atendendo aí pagamento de boletos. Mas agora na manhã desta quarta-feira, hoje já são 9 de novembro, o sistema está normal. Então você que pretende o preço de serviços da casa lotérica, já pode procurar aí os serviços que estão disponíveis. A informação também é que alguns serviços da Caixa Econômica Federal no banco também ficaram aí com problemas. E assim a Caixa soltou essa nota aqui que eu acabei de falar, falando desse problema em uma das linhas de transmissão do sistema. Aqui do centro de Arapiraca, Rogério Nascimento, para a rede Antena 7.